A gente vai fazer uma história de um camarada nosso, Raiz Agnaldo Sá. E quem já viajou assim na Rocinha, sabe o que eu falo. Na Rocinha tem banana, na Rocinha tem cana, Abacate, Tramarinho do Manga, Mamãe, Cocô, Goiaba, Eva, Sim. Carambola, cacau, jaca, cacau, bebê, planta, vibrações positivas. Com a gente de todo lugar. Bate o reggae, a música de já dançar e esquecer os problemas. Revolucionar a força, defesa, ver o fogo queimar a Babilônia. Bate o reggae, a música de já dançar e esquecer os problemas. Revolucionar a força, defesa, ver o fogo queimar a Babilônia. Na Rocinha tem banana, na Rocinha tem cana, Abacate, Tramarinho do Manga, Mamãe, Cocô, Goiaba, Eva, Eva, Sim. Carambola, cacau, jaca, cacau, jaca, jaca, bebê, planta, vibrações positivas. Com a gente de todo lugar. Bate o reggae, a música de já dançar e esquecer os problemas. Revolucionar a força, defesa, ver o fogo queimar a Babilônia. Bate o reggae, a música de já dançar e esquecer os problemas. Revolucionar a força, defesa, ver o fogo queimar a Babilônia. Faco, tu reggae, revolucionar. Faco, tu reggae, revolucionar. Faco, tu reggae, revolucionar.